A história da colonização começa com o casamento da Princesa Isabel e o Conde Dê, em 1864. Com o casamento da Princesa Isabel e o Conde Dê, em 1864, ela ganha de dote terras do seu pai, Dom Pedro II. 69 léguas de terras aqui na região do Vale do Rio Tubarão. Essas terras foram demarcadas em 1874, foram contratados engenheiros agrimensores para demarcar essas terras, com o intuito de vender esses lotes para os nacionais e também os estrangeiros. Para isso, eles fizeram propagandas na Europa para incentivar a vinda desses imigrantes até essa colônia, a Colônia Grão-Pará. Porque para fazer toda a venda, todo esse trâmite, foi montada uma empresa chamada Empresa Colonizadora Grão-Pará. A partir dessa formação, foram feitas essas propagandas e esses imigrantes começaram a vir de navio até o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro até Florianópolis, antigo desterro, vinham até Imbituba, porto de Gravatá, e vinham margeando o rio ou pelo rio até onde era possível navegar. A partir daí, desses pontos que não eram mais navegáveis, eles se dirigiam a pé de carro de boi até a sede da Colônia Grão-Pará. Inicialmente, existia uma sede provisória em Braço do Norte e foi construída uma sede onde é hoje o município de Grão-Pará. Então, a partir daí, foram começados todos os trâmites de colonização. Então, os primeiros imigrantes começaram a chegar em 1882 e foram formando vários núcleos coloniais dentro dessa colônia Grão-Pará. Entre eles, o núcleo colonial de Rio Pinheiros. Teve também o núcleo colonial que foi denominado Orleans do Sul, no qual surgiu o município de Orleans. Em 1887, a sede da Colônia Grão-Pará mudou-se para o núcleo colonial de Orleans do Sul, por conta de que o trem já estava circulando. Então, para facilitar todo o transporte de mercadorias dos colonizadores, a sede mudou-se para onde hoje é o Correio. Orleans do Sul surgiu em função da denominação que o Conde D concordou com o nome da localidade. Se ele fosse próximo do rio, seria Orleans do Sul. Se fosse em lugar montanhoso, seria Nova El. Como Orleans ficava próximo do rio, o nome do núcleo colonial ficou Orleans do Sul. Hoje, nós temos aqui na Casa de Pedra, que faz parte do Museu Livro de Princesa Isabel, toda a documentação da empresa colonizadora Grão-Pará. Então, nós temos guardados nos nossos arquivos esses documentos que são muito pesquisados para todas as finalidades, desde documentos para a dupla cidadania, teses, pesquisas de escolas, de doutorado, mestrado, enfim. A Casa de Pedra também abriga um espaço de laboratório de conservação e restauro, um outro arquivo, um arquivo da nossa instituição, da Fundação Educacional Barriga Verde. Nós temos reserva técnica e uma sala de pesquisa. É muito importante. Então, sim.